E aí seus Mano Brown, hoje voltamos aqui com gameplays de jogos aqui, com o Rollaio, eu joguei uma partida e consegui um monte de skin, tipo, essa coisa aí que eu não vou querer ler, eu sei que tem, aqui tem essa, essa panelona aí, o buraco negro, o porco eu queria ter, como é que é o porco? Não sei, tá bom, cadê aquela que eu gostei, tem uma que eu gostei aqui que eu vou pegar, caramba, vai ficar 17 vezes no top aqui, ó, essa, vamos lá, primeira partida de boas aqui, voltando com o de jogo Rollaio, amanhã eu vou ensinar, talvez eu ensine como Eita, calma que começamos bem mal, que eu não conheço esse mapa, come tio, vamos comer umas moitinhas que você é vegetariano, coma, 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 vem cá pirata, aqui ó, coisinhas boas, legumes, machuço, vai, vamos lá Come, come, engordamos, a gente tem terceiro, come essa, entalou, entalou, come, aqui dá pra comer coisas melhores, tipo, árvores e outras árvores, dá pra fugir também, olha, top 1 aquele cara, agora não é mais, quer ver, não vai ser, Muros, muros, muros e muitos muros e que isso dão fome, 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 já 60 segundos? Calma Tá, o cara tá muito bravo, corre, negada Ah, se não vai, ah, toma, bobalhão Dá pra comer, dá pra comer, dá pra comer, troca, come Dá pra comer, dá pra comer, dá pra gente revida, revida, revida Tão em terceiro, come Mano, odeia esse mapa, vamos lá, vamos comer essas árvores, vegetariano Odeia esse mapa, quando eu tô gravando eu vou ficar em terceiro, que isso Aí dá pra comer muita coisa aqui, dá pra comer esse tiozinho Valeu Caramba, agora achamos um, literalmente, aqui é um rodízio Vamos, achamos, achamos a salvação Coma, coma, coma Dá pra comer tudo agora, vai, come, come, come Olha aquele cara ali, agora se viu Porque dá pra ganhar, quase ganhamos Quase, cara, mas tá ficando Quase, vai, continua De novo, de novo, de novo, de novo Carrega, 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 carrega Carrega, carrega Carrega Aí esse mapa eu conheço, conheço tudo dia Já sei até pra onde eu vou ali, ó Naturista Ah, agora já tá primeiro Aí, agora eu tô comendo tudo Vai, cai, cai Todo mundo cai no meu buraco Agora a gente é o primeiro, a gente come tudo Vem cá, você Gordo, 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 fredo Como a gente não tá comendo, eu quero matar você Ah, agora você morre Você também morre Todo mundo é que vai morrer Você também vai morrer Você também vai morrer Meio mundo morre por causa de um zumbi Carros, carros, carros e mais carros, carros, carros Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Que é que o jogo tivesse som Então só por isso eu vou cantar Não, o melhor Esqueci, calma Você tem um cachorro, eu tenho um dino Um dino Ei, ontem um T-rex eu cansei É verdade, pode acreditar Ei, eu moro no Acre e sou índia Sou índia Sou índia Ei, tu tem um cachorro, eu tenho um dino Um dino Ei, ontem um T-rex eu cansei Ei, é verdade, pode acreditar Ei, eu moro no Acre e sou índia Sou índia Sou índia Sou índia Ei, tu tem um cachorro, eu tenho um dino Um dino Ei, eu morreu Toma, trouxa Vamos lá Agora nós ganhamos de lavada essa, é bonita Qual é o símbolo do Alimento Sádio? É o símbolo do... Inscreva-se no canal Vamos lá, vai de novo, de novo, de novo, de novo Play, 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 play Tóquio Tóquio Tóquio, Tóquio You can eat for your B and R Tem um robôzão, eu vou comer muito ele É pra cá, vai pra cá, eu quero vir pra cá Eu não conheço nada de Tóquio Isso é Tóquio Aí, ó, astronauta é Tóquio Onde tem mais astronauta? Estados Unidos Cosplay, Tóquio Japão também, né? Também cosplay Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, morreu Agora é pra comer? Não, não dá não Coma, 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 coma Temos em coma Coma carro, coma Jeep, eu te ordeno Caramba Os caras ficam grandes pra comer aquele robô Coma, 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 coma Coma, 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 comendo, comendo, comendo Você pequeno, você vai ser comido Comido, comido, coma 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 Coma, 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 coma Você vai ser comido Comido, comido Vocês são comidas para mim Coma, 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 coma Coma tudo Coma até o último homem Coma, coma, ai, coma, coma, ai Coma, coma, mata, 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 você vai morrer, você vai morrer Tá bom, você aceita Mata o robôzão, mata o robôzão, morre o robô Troxa Linguiça Do mar Linguiça Não posso respirar muito com a boca aqui Um felino me atacou Hoje eu fui atacada por um felino, gente É sério, se vocês puderem Me ajudar Com o controle de animais Peguem o controle de animais, liguem pra escola Valder, Fijão e Guimarães Rosas A hora que eles chegarem lá, vocês vão ver um bicho Um felino que Aparentemente a pelugem dele É branca, as garras dele perfuram Que estão perfuradas na minha mão Esse felino, gente Ai, quase arrancou minha vida, é vida do meu amigo Quase arrancou a cabeça do meu amigo Então imaginem, gente Se ele pode arrancar, imagina o que ele pode fazer com vocês Cara, eu vou comer muito Eu não fui pra cá, eu vou tomar um foguete Comi Caramba, eu tô ganhando todas Quanto tempo de vida de vida? Dá pra jogar mais uma Corra Corra Bully Boost Challenge Vai Boost Challenge Vai Boost Challenge Vamos Boost Challenge Boost Challenge Boost Challenge Bullish Challenge É Boost Challenge Olha o bando de bíbedos ali Coma Vou comer vocês Coma, coma Coma, peixe, coma Coma, peixe, coma Coma, coma Coma, coma você Vou te comer Ai, tô meio errada essas frases Minhas frases estão sendo muito erradas Coma, coma Enquanto você é um lixo, você não come Agora a gente come Coma, coma Coma você Comitro Já Andrew, vai Coma Coma, coma, coma Vou te comer Porque tem proteína Pra eu poder crescer Coma, coma, coma Coma, coma Coma, coma, coma Pra você ter Pro, pro, tro Te, ina, ina Coma, double kill Coma, coma, coma Coma, coma Coma até morrer Coma, coma, coma Se não você vai apodrecer Que nem esse zumbi que eu sou Coma, coma, coma Você vai comer Coma, coma, coma Pra poder crescer Coma, coma, coma Se não você vai apodrecer Que nem esse zumbi que eu sou Coma, coma, coma Outra música da Rádio Globo Já que infelizmente não temos som nesse jogo Eu sou um bolinho de arroz De arroz Meus bracinhos vieram Vem depois, vem depois Minhas perninhas ainda estão por vir Estão por vir E eu não tenho boquinha pra sorrir Por quê, por quê? Por só um bolinho de feijão De feijão Meus bracinhos amigos me chamam de negão De negão De arroz Quando me vê Começa a rir Começa a rir Dá like no vídeo Se não Chega o top São boi Dá like no vídeo, galera Inscreva-se no canal Até a próxima Tchau Tchau, tchau, tchau